Olá! 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 Tudo bem com vocês? Aliás, com vocês, porque hoje eu vou falar nomes, nomes de todos que comentaram na minha foto lá no Instagram. Na verdade, eu preciso de uma celular, porque eu ia gravar esse vídeo ontem, só que graças ao calor infernal que fez ontem, eu não consegui. Então, eu vou pegar... Peraí, peraí, peraí... Eu em silêncio aqui, né? Tudo bem? Vou pegar minha foto aqui. E vou falar o nomezinho de vocês pela foto. Eu anotei tudo aqui, mas eu acho que vai ser mais legal eu pegar pelo comentário. Peraí... Porque teve mais pessoas que comentaram, então... Acho justo falar o nome de todo mundo, né? Já pensou? Eu tô aqui fazendo vídeo e alguém comenta na hora também? Bom, eu tive que fazer com o cabelo preso, porque tá muito calor. Não pode estar preso ou errado. Mas... Tá bom. É o que temos pra hoje. Já tire o seu chinelo, porque eu já tirei o meu. E... Virou bordão agora. Já era. E... Deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação e não esqueça da nossa meta dos 50 mil inscritos. Quando a gente chegar a 50 mil inscritos, nós compraremos... Aliás, eu comprarei. Tristinho. Para o nosso canal lindo e maravilhoso. Estamos quase chegando em 20 mil inscritos. Yes! Vamos lá. 164 comentários. É muito comentário. É muito comentário. É muito nome. Mas vamos lá. Vamos dizer o nome de todo mundo. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá pro começo. Vamos lá pro começo. Gente, eu sei que eu falei que eu ia... É... Falar algumas palavras positivas também. E tudo mais. Eu tô olhando pra câmera porque tá tudo errado aqui. Tá. Acho melhor eu soltar no cabelo. Não. Fazer com ele preso mesmo. É... Eu falei que eu ia fazer isso, só que... Tem muito, muito, muito nome. E... Eu acho que vai ficar muito demorado o vídeo. Se eu fizer isso. Então, eu vou... Ir falando o nome de vocês pelos comentários aqui. E é isso. Agora foi no começo do comentário aqui, nos primeiros. Bom... Vamos lá. Jonas. 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 Victor. Victor Coelho. Victor Coelho. Victor Coelho. Victor Coelho. Victor Coelho. Victor Coelho. Isadora Martini Isadora Martini Sara Macau Sara Macau Mari Inés Mari Marília Nogueira Marília Nogueira Ivy na cara Como é bonita Ivy Muito linda Ivy na cara Bianca Carvalho Bianca Carvalho Bianca Carvalho Bianca Carvalho Vamos ver aqui quem que é o G.H. Calasani. Gustavo Henrique. Wil Gonzo. Pamela de Jesus. Pamela de Jesus. Alexia Daniel. Alexia Daniel. Alexia Daniel. Alexia Daniel. Emily Samara. Emily Samara. Emily Samara. Alexia Daniel. 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 Bruno de Melo. Obrigada pelo rume valido. Bruno de Melo. Bruno de Melo. Alexia Daniel. 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 Estevão Luz, Estevão Santos, é o nome dele, Estevão Santos, Estevão Santos, Jorge Aurelio, Jorge Aurelio, Jorge Aurelio, Jorge Aurelio, Mateus Herreiro, Mateus Herreiro, eu vou falar o nome do amigo também, gostei dos comentários, Felipe Lima, Mateus Herreiro, Felipe Lima, Felipe Lima, Felipe Lima, Mateus Herreiro, Aninha Silva, Aninha Silva, Aninha Silva, Diego Nunes, Diego Nunes, Diego Nunes, Diego, Diego, Diego Nunes, Diego Nunes, Diego Nunes, Glacione Viana Glacione Viana Glacione 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 Pierre Rooste Bia Rooste Bia. Rooste Bia. Rooste Bia. Rooste Bia. Rooste Lucas. Kevin Oliveira Lucas Kevin Oliveira Lucas Kevin Lucas, Kevin Brenda Bernard Caetano Bernard Caetano Maria Augusta Moreno Maria Augusta Moreno Maria Eduarda de Sousa Nunes Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Julia Monteiro Ah, perdão Juliana Meu Deus, que linda É verdade Que você é Juliana Juliana Monteiro Juliana Monteiro Juliana Monteiro esse daqui é demais Janaína 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 May I can't forgive Rikki Werling Alvis Werling Alvis Werling Alvis Tailana 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 Rodrigo 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 Lais Lopes Lais Lopes Lais Lopes Icaro Lima Icaro Lima Icaro Lima Icaro Lima Icaro Lima Icaro Lima Uh Júlio César Italo Piantini Muito bem, você canta falar sobre nomes aqui Bem mentira eu Italo Piantini Italo Rayane Diamandina Rayane Diamandina Rayane Diamandina Rayane Diamandina Rayane Diamandina Rayane Diamandina Fabrício Fabrício Silva Fabrício Silva, Fabrício Silva, vamos ver, Júlia Almeida, Júlia Almeida, Júlia Almeida, Lucas Delmir, Lucas, 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 Lucas Pandora Dias Ana Antônias Monelise Brute Monelise Monelise Kainá Dominguez Kainá Dominguez Kevin Felinto Kevin Felinto Kevin Felinto Kevin Felinto Felipe Helito, Kevin Felito, Lívia Santos, Lívia Santos, Linda Castro, castro prenda castro prenda castro melissa bordolan melissa bordolan melissa 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 bordolan cecilia silva 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 ramon sousa ramon sousa ramon sousa ramon sousa ramon sousa ramon sousa NICOLAS MATIAS SAMUEL MARQUES SAMUEL MARQUES NICOLI CAMARCO NICOLI CAMARCO GIN DIAS GIOVANA DIAS VEM ESTHER MOURA TIAKO TANTAS BATISTA TIAKO TANTAS TATIANE FERMINO TATIANE FERMINO TATIANE 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 FERMINO TATIANE 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 LOHAN JOÊM MAJADO Lauren Machado Julia Tenório Leticia Carolina Sara Guagana Sara Layutum Junior Layutum Junior Na Tercia Duarte Na Tercia Duarte Guilherme Antunes Guilherme Antunes Guilherme Antunes Leticia Belo Leticia Belo Leticia Belo Micaela Arenas Micaela Arenas Micaela Arenas Luisa Vasconcelos Luisa Vasconcelos Natalia Medeiros Natalia Medeiros Kauá 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 Brunona, deve ser Bruna, né? Bruna, Brunona, Fluffy Sara Sandoval, Sara Sandoval, Sara Sandoval Marcelo Augusto Camille Almeida Camille Almeida Camille Almeida Camille Almeida Pode 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 Laila Santos Laila Vittória Coeri Vittória Coerici Vitória Vittória Vitóriaaa Vittória Vitória, Vitória, Vitória Nilena Lima Nilena Lima Nilena Lima Nilena Lima Nilena Lima, Nilena Lima Nilena Lima, Nilena Lima Nilena Lima Matheus Santos Matheus Santos Matheus, 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 Matheus Santos Duda Aguiar Ai, obrigada, você gosta das noções de boca? Obrigada, que linda Duda Aguiar Duda Aguiar Duda Aguiar Joelson Pereira Nicole de Lima NICOLE DE LIMA Nicole, Nicole, Nicole de Lima Ellen Natalia Ellen Natalia Ellen Natalia Raniel Silva Raniel Silva Raniel Silva Raniel 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 Silva Calor Daniel Pereira Daniel Pereira Daniel Pereira Roberta 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 Amanda Viegas Amanda Viegas Amanda Viegas Amanda Viegas Leandro Matar Leandro Matar Leandro Matar Leandro Matar Flávia Batista Flávia Batista Flávia Batista Matheus Morelli Matheus Morelli Matheus Morelli Matheus, Matheus, Matheus Morelli Matheus Camargo Matheus de Camargo Matheus de Camargo Matheus de Camargo Matheus de Camargo Ou de Camargo Às vezes eu não percebo que eu tô falando de Camargo Abilho, César Abilho, César Abilho, 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 César Vera Lúcia Vera Lúcia Vera Lúcia Vera Lúcia Nédeli 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 Clara Ribeiro Clara Ribeiro Clara Ribeiro Opa, balancei tudo Clara Ribeiro Lucas Alves Lucas Alves Lucas Alves Graciela Tantas Graciela Tantas Graciela 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 Tantas Guilherme Luiz Correa Guilherme Luiz Correa Guilherme Luiz Correa Renato Kakashi Kakashi é Renato Kakashi Renato Kakashi Renato Renato Kakashi Sandra Oliveira Sandra Oliveira Sandra Oliveira Sandra, Sandra, Sandra Tayla, Tayla, Tayla dos Anjos Tayla dos Anjos, Tayla dos Anjos Tayla, Tayla, Tayla Vai lá Sabrina Salles Marcelo Augusto Marcelo Augusto Amanda, Beatriz, Amanda, Beatriz, Amanda, Beatriz. Gonçalo, 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 Gonçalo. Rebeca Borba, Rebeca Borba, Rebeca Borba, Alexander Barcelos, Alexander Barcelos, Alexander Barcelos, Alexander Barcelos, Joshua ou Joshua, não sei como fala, Joshua, 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 Joshua. Rodrigues, 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 Rodrigues. Leocin. Ainda pergunto se tá tudo no pescoço, dói muito? Dói? Pra mim dói muito. Luce, 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 Arthur, ah, é Ulisses, e que tá escrito Arthur Ulisses, 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 eu tenho um amigo chamado Ulisses, eu e o Phil, Ulisses, 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 Ulisses. Sofia, Sofia Metzdorf, Sofia, 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 Sofia. E por último, Fernando Lima, Fernando Lima, Fernando Lima, Fernando Lima, Fernando Lima. Fernando Lima, deixa eu fazer um bônus, peraí. Vou entrar aqui na comunidade do canal, e ver, quem não tem Instagram, vamos ver. O Maicon Zoster, eu falei, ele criou um Instagram. Gabriel, tamo? A Esther, eu acho que eu falei, mas, se eu não falei, eu tô falando agora. Vamos ver. João Márcio, Tom Gamer, Stephanie Grande, Stephanie Grande, Jonathan Henrique, Matheus, eu acho que... Acho que eu já falei, já falei tanto, Matheus também. Alexandre Alves, Renato, o príncipe da zoeira, eu acho que é o nome. Tizuno Games. João Márcio Alexander, me manda um oi, oi. Erik Vermeeren, eu não sei falar o nome dele. Lucas Sene. Lucas Sene. Blazing Neal Não tem Instagram The Critic também não tem Instagram Mas eu tô falando Gessé Ferreira William Almeida Adriele Freitas Pedro Henrique Maldonado Pedro Henrique Maldonado Rafael Henrique No meu rosto Tá tatuado LP Você vai ter que assistir os vídeos da minha tatuagem Pra saber O que que significa A Bia Gonçalves Rafael de Monseca Rafa Cubo Que eu amo Amo todos vocês Mas tem um que interagem mais Eu não lembro de ter falado Muito obrigada A todos que comentaram Foram lá no Instagram Seguiram o comentário Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa eu colocar o celular aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E desculpem não ter postado ontem Realmente tava muito quente Tava difícil de arranjar um lugar pra gravar Hoje choveu bastante Já deu uma refrescada Então tá tudo certo Durmam bem Meus amores E até o próximo vídeo Beijo Coração de cada um de vocês Tchau Tudo bom bem Apa Aliança Tudo bom bem Tchau Tchau O que é isso